Neste episódio, você aprenderá as coisas mais importantes sobre o armamento primário de um tanque. Qual canhão era usado no primeiro tanque? Por que morteiros foram instalados em alguns deles? E como um canhão de tanque é diferente de um canhão de campo? Quase todos os tanques têm um, o instrumento essencial com o qual eles completam suas missões. Canhões eram usados mesmo nos primeiros tanques. Conforme foram desenvolvidos, o canhão continuou praticamente obrigatório para todos os tanques, exceto veículos de comando e certos especiais. Os primeiros canhões de tanques foram adaptações de peças de artilharia existentes ou armas navais. O primeiro tanque britânico produzido em massa, o Mark I, tinha canhões navais de 57 milímetros. O francês Renault FT-17 tinha um canhão baseado em um de infantaria. A base para o canhão do alemão Tiger era um antiaéreo de 88 milímetros. Começando nos anos 30, alguns canhões eram desenvolvidos especificamente para tanques, mas isso ainda não era universal quando a Segunda Guerra começou. Morteiros eram às vezes montados em tanques. Morteiros são canhões com velocidade relativamente baixa, desenvolvidos para atirar principalmente em fortalezas e tropas inimigas. O morteiro consegue batalhar usando uma trajetória plana ou com uma trajetória alta e arcada de artilharia. Para ser efetivo contra inimigos, ele teria que ter alto calibre, o que ocasionaria uma taxa de tiros baixa e muita força de recuo. O famoso soviético KV-2, com seu morteiro de 152 milímetros, podia atirar apenas parado e a torre tinha que estar a um certo ângulo do casco. Atirar com o canhão fora dessa gama de orientação era garantia de esmagar a torre. Um canhão de alta velocidade e cano longo é mais adequado para tiros diretos precisos. Isso é importante quando se atira em alvos em movimento, incluindo os blindados, e por isso quase todos os tanques têm esse tipo de armamento. Vamos examinar como o canhão é estruturado. Ele é geralmente montado na torre. Na frente da torre, de onde o cano do canhão sai, está um escudo blindado, o mantelete. Perto do mantelete, o cano do canhão está protegido por um abrigo blindado, que reduz a chance dele ser danificado por estilhaços ou lascas se o mantelete for atingido. O canhão está instalado em uma montagem conhecida como berço e mantido por um par de saliências horizontais chamadas munhões. A rotação destas permite que o canhão mire em eixo vertical. Cruzar se faz virando a torre. A montagem da culatra inclui a própria culatra, consistindo em trava, percutor e extrator. O equipamento pode ser semi-automático ou automático. A trava é necessária para selar o cano durante o tiro e prevenir a explosão do combustível propelente vazando no compartimento de combate. Durante a Segunda Guerra, a maioria tinha blocos de culatras cunhadas que eram simples, confiáveis e forneciam uma trava rápida e durável. Culatras semi-automáticas e automáticas foram desenvolvidas para reduzir o tempo necessário de abrir e fechar e melhorar a taxa de tiros do tanque. Hoje, muitos tanques têm mecanismos para ajudar no carregamento. Com isso, a taxa de tiros pode alcançar 10 tiros por minuto, pelo menos em teoria. Em prática, sob condições de combate, a taxa de tiro é provavelmente muito menor. Para o percutor atirar os iniciadores dos projéteis, é necessário ser ativado com o gatilho. Um tiro preciso exige rapidez entre puxar o gatilho e o tiro. Gradualmente, gatilhos mecânicos foram substituídos por eletromagnéticos. Isso reduz significativamente a demora. Finalmente, o extrator remove o cartucho vazio do cano depois do tiro. Depois do tiro, qualquer arma de fogo recua. Um canhão de tanque não é exceção. A montagem dele suporta uma força que pode alcançar centenas de tiros. É por isso que o cano é revertido. Quanto maior a distância do recuo, menos força é transferida para a torre. Entretanto, não há muito espaço dentro dela. Então, um longo recuo não é uma opção. Por outro lado, por causa do peso do tanque, o canhão é mais estável que o canhão de campo equivalente, montado em uma moldura leve, em formato de Y, presa no solo. É por isso que os tanques suportam um grande poder de recuo. O absorvedor é um freio hidráulico. O berço de partida é o segundo elemento do absorvedor. Sua função é retornar o cano à posição de tiro. Um elemento adicional que ajuda a reduzir o recuo de poderosos canhões é o freio de boca. Combustíveis propelentes que saem do cano são redirecionados pelo freio de boca e neutralizam a força de recuo. Isso reduz a distância de recuo. No entanto, existem desvantagens. O freio de boca cria um grande clarão e uma nuvem de fumaça, que é capaz de revelar a posição do tanque. Eles também podem mascarar o alvo e o artilheiro pode ter problemas para ajustar a mira. O cano é um tubo feito de aço altamente forte. As paredes do cano têm que ser fortes o bastante para suportar a enorme pressão exercida no momento do tiro. Quanto maior o calibre do canhão, mais forte e espessa a parede do cano deve ser. As ranhuras desses canhões de alta velocidade se desgastam rápido. Para aumentar sua durabilidade, os desenvolvedores começaram a usar dois tubos, um dentro do outro. Os desenvolvedores também pesquisam novas e melhores ligas de aço. Aços mais fortes permitem que o cano seja mais fino e leve. A parte interna do cano é chamada de diâmetro. O diâmetro tem ranhuras espirais, as estrias. Essas ranhuras cortam a faixa de direção do projétil conforme ele passa por elas, dando a ele sua rotação. Ranhões raiados eram usados em tanques até os anos 60. Depois, canhões sem estrias começaram a aparecer. Canhões sem estrias podiam ser montados em altos calibres e tinham uma velocidade inicial alta. Eles também eram mais simples de produzir e manter. E além de atirar projéteis balísticos, canhões sem estrias podiam ser usados para lançar mísseis antitanque guiados. Quando um canhão atira, os gases propelentes são redirecionados pelo cano. Mas quando a culatra abre, fumaça é sugada para o compartimento de combate. Isso é perigoso para a tripulação. A fumaça é venenosa. Nos comentários, vocês perguntaram como a tripulação se protege dela. Quando o calibre de um canhão não é muito alto, um ventilador podia limpar a fumaça do compartimento de combate. Depois, esse problema exigiu uma abordagem diferente. Uma solução era o aspirador. Ele é uma célula cilíndrica no cano conectada ao diâmetro com bocais. Durante um tiro, o aspirador é cheio com gás pressurizado pelos bocais e depois que o projétil saía do diâmetro e a pressão caía, o aspirador era esvaziado. O fluxo puxa os gases da culatra e previne a tripulação de inalar fumaça venenosa. Outra solução que pode ser usada com ou sem o aspirador é a instalação de um compressor. Depois do tiro, o compressor sopra uma corrente de ar pelo diâmetro, empurrando a fumaça de combustão para fora e removendo o gás que pode obstruir a visão do artilheiro. Em alguns casos, o ar comprimido força a fumaça a sair da armadilha. O canhão pode ser considerado a parte mais importante de um tanque, mas sem a tripulação é inútil. Isso faz dela a parte mais importante do tanque. É por isso que até hoje, os desenvolvedores de tanques estão trabalhando em formas mais efetivas de proteger o componente mais importante de um veículo de combate, as pessoas lá dentro.